Daniel Pisa, Questão de Gosto A verdadeira contracultura é a assim chamada alta cultura. Repito, porque não diz que a verdadeira cultura é a alta cultura. Diz que a verdadeira contracultura é a assim chamada alta cultura. É na chamada alta cultura que os conceitos e preconceitos do senso comum são mais desafiados. É nela que se vencem as barreiras de tempo, lugar, classe e hábito. É nela, sobretudo, que as distinções entre baixa, média e alta cultura se dissolvem, incorporando de forma consistente qualquer recurso estético, venha de onde vier, por onde vier. E o que costumam chamar de alta cultura, por falta de expressão melhor, é justamente todo produto que tenha esse poder.